Fala pessoal, aqui é o Carlos, queria deixar um aviso muito importante aí, a respeito da maratona. Eu reparei que depois que eu terminei a primeira maratona, que terminou muito bem, embora eu tenha respeitado o gerenciamento, eu não fixei mais em uma estratégia, não tive mais estratégia fixa, e eu fiquei pulando de estratégia, de galho em galho. E eu reparei que depois disso aí, minha banca não subiu mais. Vai fazer quase 30 dias, e eu não consegui nem fazer 33% da banca. E o estranho é que na primeira maratona de 30 dias, usando uma estratégia só, sem mudar, por mais que eu quisesse, respeitando gerenciamento e estratégia fixa, eu multipliquei minha banca aí por 5, vai, porque metade foi bônus da Blaze, passei de nível, essas coisas, né. Então, vou deixar aqui como uma espécie de compromisso, porque me ajudou muito na primeira maratona. Eu vou ficar 30 dias apostando numa estratégia que eu chamo de estratégia de branco, que aparece um branco, e eu tento acertar um branco, depois que apareceu esse branco, em 6 entradas. Se nessas 6 entradas eu não acertar, acabou. Stop, só no dia seguinte. Mas se eu acertar eu paro, e aposto no dia seguinte também. Eu lembro que eu fiquei um mês assim, se eu não me engano, muito tempo atrás, e eu terminei meu lucro. Fiz um bom lucro até. Só que, eu deixei de lado, né. Esse negócio de pular de galho de galho, não parece ser uma boa ideia. Então é isso, pessoal. Deixei esse vídeo importante nos próximos vídeos. Já na introdução eu vou falar, ó. Tentar aqui ganhar uns 10% hoje, arriscando 5. E a estratégia vai ser branco. Apareceu um branco. Tento acertar o branco em 6 entradas. Igual eu fazia na primeira maratona, né. Que eu esperava aparecer dois pretos. Aparecer no outro preto. Não. Eu tentava acertar um preto, acertando. Eu... Tentava mais um. Mas se eu errasse o primeiro, não apostava mais. Só no dia seguinte. E tentava isso no... Soros também, né. Usava soros. Mesmo com soros, deu um bom dinheiro. Então é isso, pessoal. É esse recado que eu quero deixar. Pra... É... Sabe... Uma espécie de compromisso, né. Porque eu vi que eu... Tava meio que desleixado. Sendo meio que desleixado. Isso aí eu vi que... Pra mim ganhar dinheiro não basta ter gerenciamento. Tem que ter uma estratégia fixa. E vai ser essa daí. Certo, pessoal? Durante 30 dias. Essa maratona de 30 dias. Ela vai ser incluída na maratona de 365. E quando ela terminar, eu vou decidir se eu continuo com ela. Ou tento uma outra fixa durante 30 dias. Beleza, pessoal? O aviso era esse. Então é isso. Deixa o seu joinha. É... Comente aí o que você tá achando da maratona. É... Se inscreva pra dar uma força pro canal. Pra não perder os próximos episódios. E compartilhe o vídeo com a galera. Beleza, pessoal? Até a próxima. E aí